Ebolado pela Marginal E os vicos racistas acham surreal E porém a duzentos por hora A gente se pode despedir da vida real Madrugada tá linda No meu ponto de vista Os moleque paulista Tão destravando a tal da candestina Salgo de limbo e tequila pras mina MD Rosa elas entram no clima Vendo daí não vai vir sozinha Se impressionando a picada Chefe, se agitam definitivamente eu sou break De blindadão a inveja até fecha Na minha cintura uma bruta que fere Tão bem a vida e ela prefere Que eu te chame de branca de neve Pra achar comigo que é sem estresse Me chama de Rick, de Rick ou Guilherme É do Miguila e do Vilaher DJ W DJ W Que voada, madrugada, guida asas, da noitada Que voada, madrugada, guida asas, da noitada Que voada, madrugada, guida asas, DJ W Que voada, madrugada, guida asas, DJ W Que voada, guida asas, DJ W Que voada, guida asas, DJ W Que voada, guida asas, DJ W E me derrosa e elas entram no clima Querendo dar e não vai vir sozinha Se impressionando na picada Chefe, se agitam definitivamente eu sou break De blindadão a inveja até fecha E na minha cintura, uma bruta que fere Tombei a vida e ela prefere Que eu te chame de branca de neve Pecha comigo que é sem estresse Me chama de Rick, de Rick ou Guilherme É do Miguila e do Vilaher DJ W Que voada, madrugada, guida asas, da noitada, guida asas, da noitada, guida asas, da noitada, guida asas, da noitada, quida asas, da noitada, da noitada, guida asas, da noitada, guida asas, da noitada, guida asas, da noitada, da noitada, guida as, da noitada. Da noitada, que voada, madrugada, e da atas, E da noitada, que voada, madrugada, e da atas, E da noitada, que voada, madrugada, e da atas,